E a notícia de hoje é Presidente é recebido com protestos e gritos de Lula é ladrão Sabe onde aconteceu? No velório de Pelé Veja só Olha só pessoal Durante a visita Lula esteve acompanhado da esposa Falou com a família do Pelé E por fim Saiu sem falar com a imprensa Por que será? Responda nos comentários Tchau, tchau Tchau